Fim da data FIFA, pelo menos essa primeira aí, antes do início do Campeonato Brasileiro da Série A. E a Arias entrou no decorrer da partida da equipe da Colômbia contra a equipe da Romênia, herdou a faixa de capitão, deu assistência para uma peça importante, está voltando para o Bahia saudável e confiante para poder jogar o Bavi. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre a avaliação dos comentaristas da TNT Sports a respeito da janela do Bahia. E também sobre outras coisas mais em mais um Plantão Tricolor aqui no canal, bora lá. Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar falando sobre ele, Santiago Arias, a gente falou sobre ele ao longo do dia, jogador que é muito importante para esse time do Bahia e que fez falta, mas nem tanto, porque o Bahia não jogou partidas tão decisivas assim quanto não esteve com ele dentro do plantel, dentro do elenco, né? E apesar de não ter jogado a primeira partida, entrou em campo nesse segundo jogo, herdou a faixa de capitão de James Rodrigues e deu assistência, olha aí, ó. Tá vendo? E respeito à hierarquia, James Rodrigues deu a faixa de capitão para a Arias. E ó, tem o tapa, ó, tapa, toma. Pensei que eu ia pegar de primeira, Santiago Arias. Tá aí, golaço, assistência do homem, Santiago Arias, diante da equipe da Romênia, da seleção da Romênia. Olha os números, né? O Sofesco destaca, Santiago Arias, 32 anos, pela Colômbia e Bahia, em 2024. São sete jogos, um gol, duas assistências, 83% de acerto no passe, 10 passes decisivos, 59% dos duelos ganham, 46% de acerto no cruzamento. Nota Sofesco 7,70, é um início de temporada muito bom de Santiago Arias, início de temporada de destaque do lateral direito do esquadrão de aço. FBA Tricolor, FBA Bahia City, perdão, eles destacaram também aí, partida de Arias hoje, 45 minutos jogados, uma assistência, 91% de acerto no passe, acertou 20 de 22, dois passes decisivos, 100% de duelos ganhos, ganhou um de um disputado, um desarme, um corte. Nota Sofesco 6,9. Esse é Santiago Arias, jogador muito importante para o Bahia, veterano, e que ainda está rendendo e muito bem dentro de campo, que volte em excelente nível confiante para poder brocar no Bavi de domingo. Tenta Esportes, 0 a 10, eles avaliaram a janela dos times do futebol brasileiro, e como vocês podem ver aí na tela, deixaram para o final a decisão entre Bahia e Internacional, e terceiro, alguns comentários sobre as equipes. Vale destacar, os comentários aconteceram antes do Internacional ser eliminado do Campeonato Gaúcho na semifinal para o Juventude. E o 10, é o Bahia ou é o Inter? Cara, a janela do Inter, ele tem algumas adições de talento muito grande. Você tem o Borré e o Alário, para o ataque, você tem, com dificuldade para montar time, o Inter vai ter dificuldade para montar time. A dor de cabeça boa que todo técnico gosta. Você trouxe, por exemplo, o Ivan goleiro, mas ele se machucou, teve a questão do joelho, o Antony está jogando, a estreia dele, e o Antony está jogando desde o final, jogando bem, o Antony tem jogado bem. Você tem, para volante, o Fernando, que foi para o Vila Nova e agora foi para o Internacional. Você tem o Thiago Maia, você tem, aí para o ataque, esses dois, e acho que é isso, tem o Johan, mas acho que os principais são esses quatro. Cara, o Borré é uma contratação zassa, uma contratação que tem 2, 3 anos, estava no Camp Nou jogando bola contra o Barcelona. É uma contratação zassa. É, vamos lá, aqui, deixa eu ver, se faltou algum nome de cabeça. De saída, me lembro de cabeça o Johnny, só, que foi para o Betis, o Borré, Wesley, que acho que não vai te jogar, Robert e Renan. Mas o Wesley, Robert e Renan, o que é reserva hoje também, tem ficado no banco a maioria das vezes. Robert e Renan que fez aquela cavadinha sem noção, com todo respeito ao atleta, no jogo contra a Juventude. Isso daí foi antes do jogo. Fernando, Johan, Thiago Maia, Bernabé, que vem para a lateral esquerda, e... e é isso. É isso, é isso, é isso. Thiago Maia. É, tive para pegar lá em cima. E de saída, perdeu o Johnny, e o Pedro Henrique, que era reserva. Cara, tive para brigar lá em cima. Eu já falei isso. Então assim, o Bahia, deixa eu ver, cadê o Bahia? O Bahia tem. O Bahia tem. O Bahia tem, vamos lá. Cadê? Cuesta, o Júlio Batinha, Santiago Árias, Santiago Árias, que é uma aberta, Caio Alexandre, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, e Estupinhan. Que eu acho que vai virar de lá do Bahia do... No lugar do Everol. Então assim, é também. Você trazer seis jogadores para a titularidade, que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. E eu vou votar num time por um ponto. Que inclusive, a torcida do Bahia com a Ornelha. Estou fechado. Que é o Bahia ter que improvisar na lateral esquerda. E o Inter não tem que improvisar. Isso é coisa do Rogério, tá? Improvisar na lateral esquerda também é coisa do Rogério. Tá, mas quem é o lateral esquerda? É o Juva, pô. E vai chegar... Mas o Juva não é lateral. Eu sei, mas vai chegar agora o Iago Borducho no meio do ano. Está vindo na Alemanha, pô. Mas vai chegar. É, mas o Inter fechou já. Não, é janela. Então é janela. O Inter, no último dia da janela, foi buscar o Bernabéi para a lateral esquerda. Eu voto na melhor janela nesse detalhe. Eu voto no Inter. Vamos ver. E aí, Alassane? O amigo vai ser que decidir. Eu vou de esporte do Bahia porque eu acho que o Bahia, além de tudo... Eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil. A janela do Inter é um absurdo. Mas eu voto no Bahia, hoje, pensando... Até pelo início do Estupinhã, teve um jogo aí que fez três gols no Campeonato Baiano. A gente está começando a observar um pouco mais. Você olha para o Bahia. O Bahia, do ano passado, ele brigou contra o rebaixamento. E hoje, você vê o Bahia virar notícia nacionalmente pela janela dele. Pelas jogadoras que ele contratou. Foi pegar um jogador no Fortaleza que o Palmeiras queria, que o Corinthians queria, que outros times queriam, que é o Caio Alexandre. Foi pegar o Everton Ribeiro no Flamengo. Foi pegar o Jean-Lucas no Santos, que também outros times queriam. Outros times queriam. O Bahia ainda foi pegar o Coencha no Botafogo, que beleza, o Botafogo já não estava querendo mais, mas foi lá e pegou o Coencha no Botafogo. Foi pegar o Ares, lateral-direita de seleção colombiana, para jogar no time dele. Foi pegar o Estupiano na Europa. Vai trazer o Iago Borduch agora, vindo do Augsburgo da Alemanha. Essa janela dá outra percepção para o Bahia. O Inter já era um ótimo time desde o ano passado, que também dá saldo de parta-marca. Estou fechado. Estou fechado. O salto do Inter, ele é grande. Só que eu acho que o salto do Bahia é maior, porque ele sai de um lugar que a gente fala, cara, esse elenco aí do Bahia, não sei o quê. E agora a gente fala, cara, o Rogério tem que fazer esse time jogar, que é um time massa. Para a realidade do Bahia, eu volto, mas assim... É muito no detalhe. Realmente, duas grandes janelas. Eu acho até que tem que trocar o Bahia com o Flamengo ali na posição. Bahia ficar acima do Flamengo, simbolicamente ali. Para parecer que a janela dele foi o Flamengo. Pudesse ser 2-10, hoje a gente tinha time para 2-10. Seria o Bahia e o Inter juntos. Tanto é que raramente a gente deixa 2-10 só. É, exato. Geralmente o programa a gente deixa 3, às vezes 4, 10. O Flamengo podia perigar de segurar para 10, porque se você pegar contrações absolutas, dois titulares de seleção uruguaia, De La Cruz e Vinha, e um lateral, e um zagueiro super importante. Um reforço que bota o Rasqueta no banco. Hoje o Rasqueta é banco do De La Cruz. Na setor uruguaia, exatamente. Se você quiser pegar o print de maneira canalha, sem analisar, sem olhar, sem ouvir todos os argumentos, você vai conseguir dormir em paz com isso? Fica à vontade. Fica à vontade. Tá aí. Eu ainda acho que a janela do Bahia gerou mais impacto, mas também é uma janela que tem lacunas. Tem essa questão da lateral esquerda, apesar de que o Borducci chega para ser titular e com esse status. Um dos destaques do sétimo colocado do Campeonato Alemão, do Augsburg, eu ainda acho que faltaram. Jogadores, por exemplo, para poder compor o meio campo no elenco, não necessariamente para ser titular. Ponta direita também para compor elenco, beleza. E um zagueiro pela direita para ser titular. Quando melhorou, eu reconheço isso e dou os méritos e parabéns para ele, mas acho que ainda faltou isso. Um zagueiro pela direita para ser titular e um lateral esquerdo que viesse agora para ser titular. Mas de resto, é uma janela que muda o patamar. Às vezes a gente, quando para para ver o time dentro de campo, não analisa isso de maneira macro, de maneira geral. A janela do Bahia realmente foi muito boa e isso precisa ser destacado. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso plantão do Colô de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe, que é muito importante para a gente. Até a próxima. Beijo no coração. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mário Nordeste. E você? E você? Eu sou o Mário Nordeste.